Para mim, o ar-condicionado é uma das melhores invenções do mundo. Ele foi criado graças à criatividade do engenheiro americano Willis Carrier, que foi nomeado uma das 100 pessoas mais influentes do século XX. Nascido no Condato de Erie, em Nova Iorque, no dia 26 de novembro de 1876, aos 21 anos, ganhou uma bolsa de estudos na Cornell University e lá se graduou em Engenharia Mecânica. Após se formar, começou a trabalhar em uma fábrica de aquecedores, ventiladores e sistema de exaustão de ar. Um dia, fazendo instalação em uma gráfica, notou como a umidade do ar deixava as folhas da gráfica dilatadas e as agulhas de tintas desalinhadas borrando o papel. Então, Carrier decidiu pensar em uma forma de ajudar. Ele acreditava no projeto de resfriamento do ar para resolver o problema e diminuir a umidade. Em 17 de julho de 1902, criou um modelo de condicionamento de ar por processo mecânico. Assim, nasceu o primeiro ar-condicionado do mundo. Batizou a invenção de aparelho para tratar o ar e patenteou sua criação em janeiro de 1906. Continuou trabalhando em outras pesquisas sobre controle de refrigeração e umidade para aperfeiçoar seu feito. A primeira venda do ar-condicionado foi em 1906. Os primeiros grandes compradores foram o setor têxtil. Depois vieram a indústria de papel e lojas de produtos farmacêuticos. Somente em 1914, o ar-condicionado foi instalado em uma casa. O aparelho era caro e muito grande. Tinha seis metros de profundidade, 1,8 metros de largura e 2,1 metros de altura. O sucesso do projeto cresceu e, em 1915, Carrier e outros seis engenheiros fundaram a Carrier Corporation. Na época, o ar-condicionado foi muito importante para a indústria cinematográfica, pois, com as salas de cinemas climatizadas, as vendas das bilheterias aumentaram no verão, estação em que o movimento caía. Todos queriam fugir do calor e, nos cinemas, encontraram esse conforto. Em 1930, o ar-condicionado passou a ser usado nos trens, que foram os primeiros transportes a terem essa tecnologia. Aos poucos, o equipamento ficou mais barato e apropriado para o uso em diferentes ambientes. Infelizmente, Carrier faleceu em 7 de outubro de 1950, aos 73 anos. Carrier teve mais de 80 patentes, ajudou no desenvolvimento da bomba centrífuga, pesquisou sobre o atrito do ar em dutos e sobre a distribuição uniforme do ar, entre outras coisas. Carrier também recebeu muitas homenagens e está no Hall da Fama dos Inventores Nacionais e no Hall da Fama do Museu de Ciências Búfalo. Sua empresa, a Carrier Corporation, marcou história e atualmente emprega cerca de 53 mil pessoas. Ainda é uma das marcas líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação, condicionamento de ar e sistemas de refrigeração. A história de Carrier nos faz perceber que, para todo problema, existe uma solução. Mas precisamos usar a nossa criatividade e força de vontade. É desta forma que podemos mudar o mundo. Esse foi o Visionários que Fizeram História de hoje. Espero você na próxima semana. Um abraço, pessoal!